Olha como ela é uma lady, como ela é comportada, como ela come de maneira extremamente de alta etiqueta francesa E ainda fala de boca aberta enquanto come, meu Deus do céu Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Família Lobo Mais uma vez aí girando o vídeo em torno da Cherokee, eu sei que você talvez que esteja assistindo Não aguenta mais ver esse carro, mas a grande parte das pessoas que estão assistindo querem ver a Cherokee E fica tranquilo, o canal não vai se tratar somente da Cherokee, a gente quer trazer todos os nossos passeios Como a gente sempre fez aqui, tá? Mas eu tenho que falar uma coisa muito séria pra vocês No vídeo episódio passado, eu tava bastante injuriado em relação à vistoria e tudo mais E eu acredito que eu me excedi um pouco nos comentários Porque o que acontece? Apesar de eu não concordar com a legislação E eu de fato achar que ela é absurda, ridícula e bizonha Eu também não posso dar uma de rebelde e simplesmente falar pra todo mundo desrespeitar isso Eu não posso incitar um comportamento errado Mesmo que é moralmente correto, legalmente errado Eu não posso fazer isso Então, eu pensei muito sobre isso Inclusive agradeço aos colegas que falaram nos comentários Me chamaram a atenção pra essa reflexão Acho que foi o Eleonésio e o Marcelo Eles trouxeram essa pontuação de que querendo ou não Muitas pessoas se inspiram no que a gente faz E se a gente tá lançando uma marca que visa acabar com o tal jeitinho brasileiro Poxa vida, eu não posso dar um jeitinho brasileiro pra isso Agora, né cara? Não dá, não posso Eu tenho que viver de acordo com o que eu tô propagando E obrigado, agradeço sempre que vocês tragam críticas construtivas pra mim, tá? Mas vamos lá Dada essa situação toda, eu vou me render Eu pesquisei, cara, uma tonelada de coisas diferentes E infelizmente, segundo a nossa legislação Não tem absolutamente nenhuma circunstância que permita um pneu de diâmetro maior do que o de fábrica Mas, em situações específicas tem como fazer Depois eu vou tentar regularizar Enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer Pra tentar entrar dentro da lei nesse processo Mas, no momento atual Eu fui forçado a coisa que eu menos queria Que é Tornar a Cherokee numa seriema Eu vou colocar os pneus Eu vou colocar os pneus originais nela Eu vou pegar os pneus do diâmetro original De acordo com o fabricante E eu vou comprar as rodas e os pneus Eu consegui negociar, cara Negociei um monte em tudo quanto é lugar E o melhor valor que eu consegui foram R$2.750,00 Pois é Pra que eu possa andar com o GNV Eu vou ter que gastar R$2.750,00 nas rodas Pra ter essas rodas pra mim Independente de eu trocar essas rodas no futuro Quando eu conseguir legalizar uma maior Por providência divina Eu vou ter que ter essas rodas comigo Porque mesmo que a roda maior seja legalizada No GNV eles vão encher o saco E vai dar porcaria Então eu vou comprar essas rodas Vou andar com essas rodas Porque esse é o certo a ser feito E... Basicamente é isso Por enquanto Mas vamos juntos Conhecer esse negócio Esse é a última vez que eu vou ela com um pneuzão, né, cara? Cara, então eu tenho que lembrar, né? Eu vou botar de volta Cara, eu tô pensando Eu queria legalizar, né, cara? Só que pelo que eu vi A legislação não permite que eu legalize esse negócio nunca Nunca Eu acho que não fazem mesmo Eu vou ter que, sei lá Ligar o presidente da república Cara Tchau, meu amor Você vai virar uma avestruz agora Vai ficar alta com patinhas finas Veremos em breve Dois horas depois O que fizeram com você Minha pequena cabrita Cara O que aconteceu com ela, cara? Aham Que coisa mais feia Mas tá bom Isso é um processo temporário, senhoras e senhores Temporário Vamos pra casa E a gente conversa com mais calma Olha só Um comparativo pra vocês Vai lá, Anderson Rodas anteriores e rodas novas Parece uma rodinha de Hot Wheels Mas assim Como a gente tava conversando Não ficou tão ruim Né? É uma roda de tamanho original O que realmente evidencia Que ela é pequena Em termos comparativos com a outra É o alargador O alargador dá uma sensação De que a roda tá escondida Lá pra dentro Tá vendo? Ela realmente fica escondida na carenagem O que dá essa sensação Dela ser muito pequenininha Mas eu acho Que se a gente pegar uma roda Aro 15, tamanho 31 Com largura de 12.50 Ou seja A largura Desse pneu aqui Que tá se movimentando sozinho Tipo atividade paranormal Pega essa largura aqui No aro 31 Que vai ser um pouco menor que esse Usando essa roda mesmo Ela vai ficar muito bonita Vai ficar igualmente Agressiva E ao mesmo tempo Mais próxima Do perfil original O que me permite aí Quem sabe Ter mais chances de legalizar Né? Agora o Júlio vai descer a ladeira Com esse carrinho aqui Enquanto o Anderson termina ali De desmontar o carrinho de rolimã dele A gente vai conversar um pouquinho Sobre o que a gente aprendeu Mais um pouquinho Hoje Sobre Essa cheiro aqui Vamos lá Primeiro passo Não troque os pneus Bonitos por pneus originais Ficam horríveis E essa foi a primeira aprendizagem Segundo ponto Olha só Não sei se deu pra pegar na gravação Mas o rapaz ali dos pneus Disse que a gente precisa trocar esse pivô O pivô É Só um momento O pivô é Essa peça aqui Essa peça Tá com um joguinho aqui Que pode Facilitar Enfim Deixa o pneu balançando um pouco mais E aumenta o desgaste dele Então vamos ter que ver Se a gente troca essa peça Outra coisa que nós vamos precisar São buchas Para as bielinhas Eu não sei se é esse o nome Ele usou esse nome Então ó Essas buchinhas aqui Já estão usadas demais Tanto que Desse lado ainda tem Tá vendo Temos duas aqui Só que do outro lado Olha só Nem tem mais a bucha embaixo E aí o que acontece Temos uma peça solta aqui ó Que fica fazendo um barulho Muito chato Então temos que arrumar Isso aqui também Essa é a parte mais Acessiva É só as buchinhas Então acho que vai ficar tudo bem Agora vamos dar uma olhada No motor O que a gente descobriu Sobre o motor recentemente E vale lembrar Que eu estou só falando isso Para vocês Porque eu sei que alguns De vocês gostam Vocês colocaram nos comentários Então se você achar assim Júlio para de falar Essa desgraça Já foi demais Aí você me avisa também Que a gente vai aos pouquinhos Beleza? Mas hoje vamos entender O que nós descobrimos Sobre o meu motor paradoxal Esse vai ser o nome Desse motor agora Porque é um V6 em linha Entendeu? Então vamos lá Olha só Primeira coisa Eu fui verificar a água do radiador Cara Estava quase seco E aí eu completei A água do radiador Só que aí Eu notei essa mangueira estranha E essa mangueira estranha Estava conectada A esse reservatório aqui Que está escrito abastecimento Com a mangueira Que vai para o radiador E aí eu não entendi nada Eu não sei por que Que isso aqui está aqui Eu enchi de água também Mas me deixou perdido Se alguém souber Se alguém souber Por favor Me diga Para que serve isso aqui Que parece estar meio solto aqui Fiquei meio perdido Outra coisa Muito importante Agradeço ao usuário E aí Pô Não vou lembrar o seu nome agora Cara Mas que falou sobre o fluido de direção Realmente o fluido de direção Está baixo Então eu preciso trocar Ainda não troquei Vou trocar hoje Ainda ou no máximo amanhã Pela manhã Então é outra coisa Que eu tenho que organizar Aqui eu já sabia O fluido A água do para-brisas Para limpar o para-brisas Ela está com dificuldade Porque quando o cara Foi instalar o snorkel Ele furou o reservatório Pois é E aí agora Tem que ficar colocando Esse negócio aqui O tempo todo Para a água Não ficar baixa E com o painel aceso Lá dentro do carro Enfim Muitas descobertas No dia de hoje Muitos prejuízos Como vocês viram Eu tive que entrar Nesse ponto aí De legalidade Não teve jeito Agradeço aos amigos Que me causaram Essa reflexão Realmente Apesar do veículo Ficar feio Com os pneus originais Ela vai ficar Tecnicamente Mais estável E ao mesmo tempo Vai ter um menor Consumo de gasolina Então pra mim Que agora Semana que vem Vou viajar Com a minha família Vai ser importante Ter um veículo 100% confiável Então veio a calhar Esses pneus aqui Eu vou guardar Provavelmente eu vou Trocá-los em breve Porque o que acontece Qual que é a minha ideia Mesmo que Eu não ande com ela 100% legalizada Qual que é a minha ideia Eu vou tentar legalizar O para-choque Muito em breve Certo Vou andar com os pneus Originais Durante o tempo todo E especialmente Em viagens longas Agora quando eu estiver Só aqui Na minha casa Onde o meu trajeto É daqui No máximo Para uma região de trilha Aí eu vou colocar Os pneus maiores Que apesar de não Estarem em conformidade Ao menos eu não vou Transitar longas distâncias Não vou nem Eu acho que eu nem Entro na SC Na maior parte dos tempos Então eu não vou nem Pegar uma rodovia Eu vou só sair daqui Entrar no meio do mato Aqui e sumir Então para isso Eu acredito que eu vou Manter esses pneus Até porque eles são bacanas Eu vou comprar pneus Mais bonitos No futuro também Ou quem sabe Conseguir um patrocínio Vai saber Então Da treta do GNV O primeiro item Já foi riscado Conseguimos tirar Os pneus Da jogada Que nos reprovaram Da primeira vez Agora falta Arrumar o para-choque E falta tirar Os holofotes Da parte superior Ali também Uma coisa de cada vez Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu volto Ao trabalho Enquanto a minha filha Continua chorando Lá em cima Depois de sair do banho Temos que editar A ODR Season 2 A temporada 2 Que vai sair lá No sobrevivencialismo No mais Nos vemos muito em breve Para o próximo episódio Dessa jornada De loucuragem Até mais Tchau 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 Tchau